Música A escola do legislativo realizou nesta sexta-feira a aula inaugural do curso de pós-graduação da alérgia. O professor Jorge Torres destacou a necessidade de trabalhar em defesa da garantia do Estado Democrático de Direito. O presidente do Conselho Estadual de Educação, Ricardo Tonassi, ressaltou a reabertura das aulas presenciais e os investimentos feitos com dinheiro público em centros técnicos e de excelência, como a escola do legislativo. Ver centros de excelência como esse, devidamente sustentados, com bom dinheiro público gasto e bem gerido aqui é um privilégio. E o dor, porque deveria ser assim em todos os lugares. Todos os lugares deveriam ter a excelência, a qualidade técnica, a estrutura física, a infraestrutura que tem as escolas de governo no Estado do Rio de Janeiro. E aqui eu faço um lamento porque isso não acontece, espero que aconteça. A Elerge oferecerá os cursos de gestão pública e metodologia do ensino e uma das professoras é a jornalista Mônica Rodrigues. Eu acho que em primeiro lugar é um grande gol que a Elerge marca. A escola do legislativo vai capacitar ainda mais os funcionários e quem tem a ganhar com isso é a população. Uma escola do legislativo que tem funcionários comprometidos com o ensino, com a gestão pública, só podem dar um retorno de bons trabalhos para a Elerge. E a expectativa da volta às aulas é a melhor possível. Os alunos com certeza estarão muito animados porque é um presente que se ganha, né? É um curso dentro da casa para você poder se aprimorar e eu acho que vai ser bom para todo mundo, não só para os funcionários, como também para a própria sociedade e para os mandatos que vão ter funcionários mais qualificados. O deputado Valdeque Carneiro falou sobre a importância dos cursos de qualificação promovidos pela Elerge. Eu acho que o poder legislativo pode cumprir um papel adicional, além das suas tarefas essenciais, de contribuir na formação de quadros, né? Que para o estado do Rio de Janeiro, sejam eles servidores da Elerge ou não, né? Mas em temas correlacionados ao trabalho do poder legislativo e ao trabalho, digamos assim, no exercício da função pública. Questões ligadas à gestão pública, às políticas públicas, ao orçamento, enfim. Então eu acho que é muito importante que a Assembleia cumpra esse papel. Acho que a escola do legislativo, nesse vigésimo ano de funcionamento, né? É um marco, né? Com dependências novas. Nós estamos funcionando na Elerge agora em uma nova sede, com infraestrutura muito mais adequada. Então parece muito importante e, além disso, amplia a capacidade de diálogo do poder legislativo com outras esferas da sociedade e dos poderes públicos. Para o deputado Luiz Paulo, que também será professor do curso, Os cursos da Elerge cumprem papel fundamental na capacitação dos profissionais para que prestem melhores serviços à população do estado. Eu mesmo tive oportunidade de, como deputado, ter concluído com êxito o primeiro curso de pós-graduação, o MBA, feito aqui pela Elerge. Então eu acho que eu sou o único deputado que devo parte do meu conhecimento teórico em orçamento público a esse MBA que a Elerge nos patrocinou. E de lá para cá, muitos anos se passaram, isso foi se intensificando. Eu acho que uma casa legislativa, o seu corpo efetivo, as assessorias e os próprios deputados de quanto mais se capacitarem, melhor para a população fluminense.